Texto de São Pedro Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, bom de há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Jesus, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério No primeiro mistério, contemplamos o chamado de Jesus a Pedro. Vem e segue-me, tu serás pescador de homens. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Segundo Mistério No segundo mistério, contemplamos Jesus confirmando São Pedro como líder dos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Terceiro Mistério No terceiro mistério, contemplamos as três negações, as três afirmações de São Pedro a Jesus, dizendo que o amava. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quarto Mistério No quarto Mistério, contemplamos a longa missão de São Pedro, como líder da igreja depois de Pentecostes. Viajando, pregando, escrevendo cartas, unindo a igreja à sã doutrina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quinto Mistério No quinto Mistério, contemplamos o martírio de São Pedro em Roma. Sabendo que seria crucificado, pede para ser colocado de cabeça para baixo na cruz, não se julgando digno de morrer como Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos. A quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que o Senhor concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé. Nos conceda a graça de diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por três vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre a igreja triunfante no céu. Amém. São Pedro, rogai por nós.